Boa noite a você que se liga aqui no 750AM da Super Rádio Piratininga, você que é fã do Parada dos Esportes no Rádio, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Hoje o quadro Por Onde Anda vai conversar com o lateral que fez 33 jogos com a camisa do São José entre 2008 e 2009 e que ainda está na ativa. Meu boa noite hoje é para o Leandrinho, tudo bem amigo? Boa noite, é um imenso prazer falar com todos vocês da rádio e todos os ouvintes e graças a Deus estamos todos bem. Leandrinho, para começar esse nosso papo aqui pela internet, me diz aí qual é a sua idade hoje e qual clube que você está jogando atualmente? Eu estou com 35 anos e atualmente estou no Poconé disputando o Mato Grossense. Legal Leandrinho, por aí o campeonato está parado ainda por conta da pandemia. Já existe alguma previsão da fase final do estadual para ser retomado? Existe alguma expectativa por parte de vocês jogadores e também dos dirigentes do Poconé? De nós jogadores sempre há uma expectativa muito grande de voltar, ainda mais que eu estava no Poconé e o Poconé estava bem. Nosso time classificou para as retas finais e estamos aguardando a resposta dos dirigentes da federação de Mato Grosso para ver qual decisão eles vão tomar, se retorna e disputa essas retas finais aí ou então eles dão alguma resposta do que pode acontecer. A expectativa de jogador é sempre estar querendo jogar diante de tudo isso que aconteceu. Leandrinho, e voltando no tempo, rapaz, como é que foram para você aqueles anos de 2008 e 2009 jogando aqui com a camisa da Águia do Vale? Fala de voltar no tempo, é uma coisa maravilhosa e gostosa de lembrar e poder contar que eu pude participar nesses dois anos jogando na Águia do Vale. Foi um momento muito maravilhoso para mim, até porque minha filha nasceu em São José e eu me sinto muito feliz e honrado por ter participado e jogado nesse time onde tem uma torcida abençoada e a gente sempre quer ver o São José lá em cima, até porque quem jogou conhece e sabe do que eu estou falando. E para mim é motivo de muita alegria ter participado desses dois anos. Bom, Leandrinho, desses 33 jogos que você fez com a camisa do São José, teve algum que marcou mais você, que você fecha os olhos e consegue se lembrar bem aí por uma curiosidade, por um detalhe, por um gol de repente? O que você me fala aí de um jogo inesquecível com a camisa do São José? A partida que ficou marcante foi a que a gente estava perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo, União Barbarense, e conseguimos reverter para 4 a 3. E nessa partida estava eu e o Renato Santiago no banco. Nós entramos, ele foi feliz de fazer alguns gols e eu fui feliz em dar alguns passes para contribuir para a nossa equipe e nossa equipe conseguiu virar para 4 a 3. Acho que, se eu não me engano, terminamos o primeiro tempo de 3 a 0, perdendo 3 a 0 e conseguimos reverter esse resultado. Foi bom e cada vez que a gente lembra de cada coisa que a gente passa no São José é motivo de muita alegria. Leandrinho, e a sua saída do São José para o Taubaté? Teve algum motivo especial? Houve algum desacordo, algum problema aí com o técnico Walter Ferreira? Eu me lembro que você não era tão utilizado no esquema tático dele. Houve algum problema, alguma situação desse tipo que te desagradou e aí você acabou saindo da Águia para jogar no Taubaté? Problema eu não tive nenhum. E o Walter chegou com uma proposta de trabalho diferente do que eu estava jogando. Então, com certeza, ele tinha que mudar e ele tinha que fazer alguma coisa para botar o trabalho da forma que ele queria. E ali tinha jogador que fazia a função que ele queria. E ali, em questão de jogar, eu tinha mesmo que trabalhar, esperar minhas oportunidades e tentar me encaixar da forma que ele queria. E eu não vinha muito sendo utilizado por ele, no meu ponto de vista, porque ele queria uma coisa que talvez eu não correspondia da altura que ele queria. Mas eu não falo assim da boca para fora, mas com toda sinceridade e de coração, gostei de trabalhar com o Walter, mesmo não jogando e não conseguindo alcançar aquilo que ele queria. porque o meu estilo de trabalho era diferente do que ele tinha em mente, do que ele queria colocar para jogar. Mas a minha saída, eu acho que era o momento de sair. Mas, sinceridade, eu sempre tive vontade de voltar, porque é um lugar que me acolheu muito bem. E, igual eu falo, minha filha nasceu em São José. Nos anos seguintes, você chegou a negociar uma volta para a Águia? Chegou também a acompanhar um pouco de informações do São José? Como é que estava o time no campeonato? Chegou a virar um pouquinho o torcedor, Leandrinho, da camisa do São José? Eu sempre tive vontade de voltar, sair, né? Porque você acaba acostumando no lugar, dando aquele ritmo, né? Com aquele ritmo, com a cidade, a cidade boa, né? E com a torcida, assim, com o carinho das pessoas que tinha por mim, né? E a gente acaba virando um pouquinho o torcedor, assim, no momento que sai, né? Sempre acompanhando pela internet, vendo resultados. A gente sempre vira um pouquinho de torcedor. Isso aí não tem sombra de dúvida nenhuma. Bacana, Leandrinho. Olha só, depois da Águia do Vale, você passou por vários clubes, né? Teve até uma passagem pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu te pergunto, qual foi o seu melhor momento nessa carreira que está até hoje aí, com 35 anos, no Poconé? Cara, quando você me faz essa pergunta, passa altos filmes na minha cabeça. Mas eu quero responder de acordo com o que você me pergunta. Porque eu tinha tanta coisa pra falar, mas eu só queria deixar aqui pras pessoas que estão ouvindo que você precisa acreditar onde ninguém acredita. Você precisa ter fé naquilo que você não vê. Mas trabalhar pra que as coisas aconteçam na sua vida. E o meu melhor momento foi quando eu fui pra Alagoas, né? Passei lá pelo Corinthians e depois parei no CSA, aonde vinha muito bem. Eu ganhei até um troféu, eu acho que de melhor da posição, lá no estado. Foi um momento bom porque no CSA, lá, eu pude fazer coisas e presenciar coisas que é só vivendo pra poder sentir o que eu tô sentindo quando eu falo sobre de melhor momento. E ali foi um jogo da Copa do Brasil, onde a gente perdeu de 3x0 pro Cruzeiro. E depois desse jogo, o Cruzeiro me comprou do CSA. E a chegada no Cruzeiro, cara, quem é que não fica feliz em chegar num time de expressão? Eu até brinco, eu sou acostumado a jogar videogame com os caras e de repente você tá do lado de todos os caras que tem um histórico aí lindo, tem uma história de vida maravilhosa aí. Jogou, foi campeão em todos os que é lugares. Peguei o elenco do Cruzeiro, onde jogadores nomeado. Então isso foi muito gratificante, cara, viver esse momento. E eu digo que o momento de cada um chega, as oportunidades chegam. Mas eu costumo dizer, você precisa acreditar onde ninguém acredita. Porque independente de religião, cara, Deus ele conhece o coração, ele não tá atento pra aparência das pessoas, o que tem, o que deixa de ter, mas o que tem lá dentro do coração onde ninguém consegue enxergar. Então o meu melhor momento foi no CSA, onde eu tive momentos maravilhosos na minha vida e a minha ida pro Cruzeiro. E o seu futuro, amigo? Já está com 35 anos, você pensa em seguir no futebol em outra função, de repente, depois que parar de jogar futebol? Ou pretende fazer uma outra coisa fora do esporte, de repente, já tem aí engatilhado uma nova função, um investimento, enfim. O que vai ser do Leandrinho depois do futebol, depois que pendurar as chuteiras, hein, amigo? Você me faz a pergunta, eu acho essa pergunta muito importante. Algo que a gente deve parar e repensar. Se estamos realmente preparados pra parar. E cara, e Deus me mostrou algo quando eu tive uma lesão, que eu achei que eu não ia voltar mais jogar bola e graças a Deus, Deus me curou e me fez voltar no esporte novamente. Eu tô aproveitando agora, vivendo algo diferente, né? Não só jogando, mas olhando aquilo que eu não olhava atento, que era, às vezes, viajava, às vezes, viver em altos lugares. Mas tem uma coisa que, às vezes, nós não paramos pra pensar. Nós vivemos esse tempo todo e construímos família. E nossas famílias nos seguem. Vive onde a gente vive, vai pra onde a gente vai. Mas... E a mente dessas pessoas que estão do nosso lado, que nos amam, e vivem tantas loucuras que a gente vive no esporte, de mudar de clube, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Mas não paramos pra valorizar realmente a quem nos ama. Que é a esposa, que é pai, mãe, filho. E quando você me diz o que eu faria, o que eu vou fazer quando eu parar. Cara, já fui convidado pra mexer com esporte, trabalhar com criança. E eu ainda estou pensando. Eu e a minha esposa, a gente tem uma empresa de bolo, né? E, cara, se você é loucura, o que eu vou dizer, mas eu vi outro lado da vida, cara. Quando Deus me mostrou que... Quando eu lesionei, Deus me mostrou que existe algo muito além do que várias conquistas na sua vida. Que, na minha opinião, é a família. Então, eu estou pensando se eu vou erguer minha empresa de bolo, que a gente tem, eu e minha esposa. Ou eu vou trabalhar com esporte. Mas está sendo... O momento que eu estou vivendo está sendo muito especial, porque eu vivo com as minhas filhas todos os momentos, né, cara? Como a gente trabalha. Então, a gente vive todos os momentos juntos. É gostoso, é gratificante você viver com a sua família. Viver mesmo. Não nessa loucura de viajar, deixar. Mas tudo tem o seu tempo. Então, a minha resposta hoje, cara, ainda estou pensando. Se eu continuo no esporte ou engreno na minha empresa que a gente tem aqui de bolo. Mas, com certeza, a gente sempre vai estar com um pezinho no esporte. Isso aí é o do sangue nosso, né? Bom, Leandrinho, olha, tenho muito a agradecer a você essa atenção que você teve aí com os nossos ouvintes, com o torcedor do São José. E desejo para você, em nome de toda a equipe do Parada, muito sucesso, muitas vitórias pela frente. Um grande abraço. Boa noite e até uma próxima, tá bom, rapaz? Eu que agradeço essa rica oportunidade que vocês me deram de poder estar conversando com vocês. Agradeço a todos. Um abraço para cada um de vocês aí. E espero que São José alcance o lugar mais alto. E a gente está aqui torcendo, né, com o carinho que a gente tem, que vocês possam ter sucesso aí também no trabalho de vocês sempre. Obrigado pela oportunidade. Legal, esse foi Leandrinho, ex-lateral do São José, que ainda joga futebol, está no Poconé do Mato Grosso. Mais um personagem do nosso Por Onde Anda, aqui do Parada dos Esportes, que volta na próxima semana. Um grande abraço e até mais. E aí E aí Obrigado.